Ah, para fazer uma fogueirinha é bem descansar e ficar de boa. Ah, para fazer uma fogueirinha. Ah, para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fogueirinha. Ah, para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fogueirinha. Ah, para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fogueirinha, para fazer uma fogueirinha. Ah, 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 para fazer uma fogueirinha. O que é isso? eu não posso explorar gente tem que fazer o que que eu faço não posso explorar salvar galera e vamos que a festa foi rolô a festa rolou é isso aí galera muito obrigado até a ver bróis bróis o dente do